Eu vou transmitir ao vivo, eu acho que é isso. Perfeito. Eu não sei se eu... Eu não tô te ouvindo, Tereza. Não? Volta aí, você me ouve? Eu consigo ouvir perfeitamente a você. Não, a Tereza, eu não tava ouvindo a Tereza. É, mas e agora? Ah, agora sim, agora sim. Deixa eu só agora passar para os alta-falantes. Testa aí de novo. Ah, tá, tá ótimo. Agora, tá me ouvindo? Perfeito. Deixa eu colocar aqui no... Na tela inteira. Ah, não liguei o projetor. E aí eu vou deixar você aí. Os alunos já estão aqui. E dessa vez você vai poder ver os alunos. Que a câmera... Deixa eu colocar. Ainda tem poucos aqui. São 11, 13, né? Consegue ver aí? Eu subi a minha? Não sei se eu subi a minha. Eu não consigo, mas talvez seja... Eu consigo ver só a minha apresentação e a minha. Mesmo. Ah, tá, tá certo. Ah, tá, tá certo. É, é porque eu coloquei só para uma mesmo, tá certo. Deixa eu colocar aqui para todos. Ah, agora eu tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Isso aí. Aqui, isso. Consegue ver aí? A câmera não vai pegar tudo, né? Porque a sala é... Ah, não, mas é legal que eu veja que tem pessoas do outro lado, né? Tá, mas eles vão poder... Eles vão poder falar com você, tá? É, direto. Tá bom. Eu vou só colocar no modo só da apresentação, que fica mais fácil. Tá bom. É melhor, né? Deixa eu agora colocar em tela inteira. e projetar, que aí é... Você já pode começar, hein? Deixa eu também posicionar aqui. Então, quando eu puder começar, me dá um ok. Deixa eu ver aqui agora. Já chegou, já chegou a tela aqui. Pronto. Você pode começar. Bom, Tereza, vou te deixar aí. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, então, bom dia novamente, né? Estamos de volta aqui com a segunda parte da apresentação. Então, mais uma vez, eu me chamo Tereza Soares, eu sou professora da Universidade de São Paulo e sou editora associada do Journal of Chemical Information Modeling, que é publicado pela ICS. Muito do que eu vou falar para vocês aqui é conteúdo que eu desenvolvi, mas eu estou fazendo uso de um material extenso, né? Publicado pela American Chemical Society. Então, existe uma série de artigos que discutem esses tópicos. Eu também estou fazendo uso de um material pedagógico que é produzido pela equipe do ACS On Campus. Então, existem numerosos cursos que são oferecidos no país, no Brasil, mas em outros países, em todo o mundo. Isso é legal, né? Que a gente sabe que a gente está engajado em algo que é maior do que cultura e aspectos mais locais, né? E eu também quero agradecer, que ontem não mencionei, o apoio aqui do Valtaí Júnior, que é o nosso contato da ICS aqui com o Cidmol, e que tem nos dado um suporte tremendo aí com a organização, com o meu contato e tudo mais. Então, o meu obrigado para o Valtaí, que eu tinha esquecido de mencionar da última vez. Então, a gente está falando sobre um material, né? Que é a arte de escrever e publicar artigos científicos, né? Ontem a gente iniciou o módulo 1, né? A gente... É um módulo um pouco mais longo e é por isso que eu coloquei aqui a DASG, né? Porque a ideia é que a gente realmente passe por esse primeiro módulo com bastante tempo. Infelizmente, quatro horas não são suficientes para a gente cobrir tudo isso. Então, eu acho que é mais importante a gente dar continuidade com a possibilidade de vocês fazerem perguntas e discutir com mais calma, tá? E aí vão ter outras oportunidades da gente se encontrar novamente, talvez no próximo Cidmol, talvez em outros eventos pelo Brasil. Então, a gente... O que a gente não conseguir conversar hoje, a gente faz isso. Ou vocês podem também buscar esse material através da ACS One Campus. Então, ontem a gente começou... A gente iniciou a discussão em termos de... O que é a estrutura de um paper, né? Então, eu sempre gosto de trazer essa figura. Como eu falei ontem, às vezes uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, eu acho que a gente lembrar essa imagem aqui do King Model, que é um pouco mais detalhado, um pouco mais direcionado para artigos na área de ciências exatas, né? Ou ciências naturais. E esse modelo, ele representa, né? De forma esquemática, como um artigo científico deve ser desenvolvido, ou deveria ser desenvolvido, né? Então, a gente vê aqui os diferentes componentes e a gente vê essa estrutura que indica para cada sessão que comumente a gente encontra em um artigo científico a lógica de desenvolvimento em termos de escopo, né? Então, sempre no sentido de mais geral para mais específico. E mais geral aqui quer dizer, falando para pessoas que não são especialistas naquela técnica, naquela metodologia ou exatamente naquele problema, mas que podem ser de importância, né? Para reconhecer o valor do trabalho, o valor das ideias e que podem, na realidade, também construir novas ideias em cima do que você está apresentando. Então, é muito importante quando a gente vai publicar, especialmente hoje em dia, lembrar que a ciência desse século, ela não é mais a do século passado. A ciência, hoje em dia, ela não é mais física, química, biologia, engenharia. Ela é uma combinação de tudo isso, mas a gente ainda continua sendo educado como físicos, como químicos, como engenheiros, como biólogos. Então, a gente precisa, digamos assim, vencer o desafio, né? De ter formação em uma área e de desenvolver uma linguagem e uma visão de uma ciência que não tem áreas, de uma ciência que é sem fronteiras. E eu acho que o artigo científico, ele é o ponto final desse treinamento. Então, vamos sempre pensar dessa maneira, mesmo que a gente esteja desenvolvendo modelos, né? De química computacional muito específicos, mas vamos lembrar que a gente tem essa oportunidade, né? De maior visibilidade, de maior reconhecimento, de maior citação, se a gente desenvolve uma linguagem que é acessível a todos. Então, isso deve ser pensado já no momento que você começa a escrever o seu trabalho, tá? E aí a gente viu que um trabalho científico, um artigo científico em geral, ele tem oito componentes, né? É claro que isso aí pode variar, pode ser... Resultados em discussão podem ser colocados conjuntamente ou separadamente, né? Você pode ter alguns outros subtópicos, né? Por exemplo, para quem está desenvolvendo modelo e coisas do tipo. Mas, de uma maneira geral, todo artigo científico, né? Todo o que seria artigo de pesquisa, ele tem essa composição, tá? E como a gente discutiu aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo, provavelmente não, mas eu mencionei um pouco de cada um deles. Esses tópicos que estão marcados, né? Em amarelo, eles são tópicos que eu desenvolvo uma apresentação exclusivamente dedicada para discuti-los, né? Talvez a gente não tenha tempo de vê-los, mas não tem problema, porque eu já mencionei o que seria o abstract dessas apresentações. Então, a gente vai focar agora, né? A gente parou aqui em conclusões e aí a gente vai retornar para a parte de referências, tá bom? Então, deixa eu chegar lá, porque aí eu posso colocar a apresentação completa. Tá bom, então é isso. Aí eu vou colocar agora a tela cheia. Vamos lá. Bom, então é isso. A gente viu, né, que é muito importante, na conclusão, eu vou fazer um resumo rápido, né? Então, a introdução é onde você contextualiza o seu problema, né? Primeiramente, você tem que definir qual é a hipótese que você está endereçando com o seu trabalho. Você precisa contextualizar essa hipótese dentro da literatura, ou seja, o que já foi feito, o que não é entendido ou o que não foi identificado, né? E como o seu trabalho vai contribuir para isso. E a gente pode também fazer um pequeno resumo das principais descobertas ou dos nossos principais resultados na introdução, se for desejado, tá? Depois a gente vai para a metodologia, que é aquilo que eu conversei com vocês. A metodologia é o músculo do seu trabalho, é o que vai definir se ele vai ser confiado, se ele, pela comunidade, se a comunidade tem a habilidade de reproduzir seus resultados. Isso, em geral, é algo que faz o seu trabalho ser citado e ser de mais interesse. Então, é muito importante, na metodologia, gastar tempo descrevendo em detalhes o que você fez. É claro que, às vezes, a gente tem que fazer um monte de experimentos em paralelo, né? Que não cabem na sessão de experimentos, de metodologia. Então, o que a gente pode fazer é mover esses experimentos, que não são essenciais para as principais ideias que você está apresentando, mas que são importantes para dar credibilidade ou para dar informações adicionais sobre os experimentos mais importantes, a gente pode mover isso e colocar na parte de resultados, de material suplementar, tá bom? E aí a gente vai para a parte de resultados. Eu comentei aqui com vocês que a minha experiência, e eu já ensino escrita científica para a graduação e para a pós-graduação há alguns anos, e o que eu percebi aqui no Brasil é que a gente fala uma outra língua, a gente tem uma língua que tem uma cultura muito diferente de uma língua anglo-saxônica, como é o caso do inglês. Então, eu acho que às vezes facilita a gente separar resultados de discussão para que a gente entenda claramente que os resultados, ele deve mostrar o que a gente tem de dados crues, né? Então, aqui, o resultado, ele vai de fato apresentar, seja na forma de tabelas, na forma de gráficos, esquemas, figuras, quais são os dados, né? O que é que você coletou? O que é que você mediu? O que é que você calculou? O que é que você simulou? E essa parte, ela precisa ser apresentada de forma que qualquer dado anômalo seja discutido para que a gente conquiste a confiança do nosso leitor. Porque se quando você lê um artigo, você vê um comportamento, né? E aí você tem um ponto que tem um comportamento anômalo e isso não é discutido, eu acho que quase todos nós, cientistas, especialmente nós na fisico-química, na química computacional, a gente já tem um sinal de alerta, né? Então, a melhor forma é separando resultados e discussão, a gente tem uma chance de discutir essas anomalias, né? Explicar para que quando a gente chegue na parte da discussão, onde a gente vai interpretar os resultados dentro da hipótese proposta, a gente não precise mais se preocupar em justificar comportamentos anômalos, né? Então, resumindo, resultados, você vai apresentar tudo na forma de tabela, de gráfico, né? Esquemas, e na discussão você vai interpretar dentro do contexto do que já existe na literatura ou do que não existe, o que você obteve como resultados. E você vai fazer a conexão com a sua parte de conclusões, ou seja, você vai mover de novo, você começa com essa conexão com resultados, que é uma parte muito específica, né? Lembrando lá do modelo King, e nos resultados você vai sair dessa parte específica e você vai desenvolvendo essa ideia de tal maneira que no final da sua discussão você chegue no ponto de porquê que esses resultados são importantes. E daí você move para a conclusão, tá? E na conclusão você vai fazer essa conexão de forma ainda mais ampla, tentando mostrar a importância dos seus resultados em termos de conexão com áreas de relevância, tá? Mas lembrando sempre que a gente tem que fazer essa conexão sem perder de vista o que de fato a gente tem como resultado. Um dos grandes problemas que a gente tem com trabalhos na área de simulação é que frequentemente as conclusões, elas são muito além do que os resultados permitem ser levados. Então a gente tem que lembrar sempre disso, de existem aplicações, existem potenciais aplicações, mas o que é interessante a gente mostrar de fato, por exemplo, alguma melhora numa metodologia que vai tornar aquele método mais rápido ou mais preciso. Claro que isso tem uma série de aplicações, por exemplo, para tratamento talvez de sistemas maiores, de problemas mais complexos, mas isso ainda não foi demonstrado, né? Então é mais importante que você discuta como isso é importante, como essa contribuição, esses resultados são importantes para o método ser mais rápido ou mais preciso, por exemplo, do que aplicações para sistemas mais complexos que ainda não foram demonstrados, tá bom? Só para dar um exemplo. Então, com isso a gente chega na parte das referências, a gente conversou um pouco sobre a importância de citar com consciência, com ética, né? Então, a gente sabe que existe um número tremendo de referências hoje em dia, né? A gente vê um... Eu estou até com um gráfico que é para uma outra apresentação, mas eu vou mencionar, talvez eu consiga mostrar aqui para vocês só para dar uma ideia, né? Eu acho que é interessante. Então, isso aqui são dados do National Science Foundation dos Estados Unidos, né? Que mostra que na última década houve um aumento exponencial, tanto no número de trabalhos científicos publicados, como no número de novos periódicos científicos. Então, como vocês conseguem, podem ver aqui, há um aumento, né? Houve um aumento de produção de trabalhos, tanto nas ciências quanto nas engenharias, que passaram por revisão de pares da ordem de 4% anualmente nos últimos 10 anos, né? E aqui a gente vê essas contribuições apresentadas em termos de regiões, né? Então, como a gente sabe, a China tem feito um progresso tremendo, né? A Índia também, muitas publicações. Então, isso aqui é só para dar uma ideia que nós estamos lidando com um tsunami de material, né? Então, de referências, de publicações, e assim, nem sempre é fácil a gente identificar quais são as referências relevantes. Então, antes da gente ir nesse passo a passo, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é que, assim, a gente vive num momento em que a gente está muito ocupado fazendo, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que ciência é, acima de tudo, leitura. Fazer é importante, mas estar a par do que já foi feito, do que está sendo feito na nossa área, é tão importante quanto. Então, frequentemente, o que acontece? A gente vai para bancas ou a gente recebe trabalhos onde as pessoas estão trabalhando com um problema que já não é mais tão relevante, né? E, às vezes, você começa a trabalhar no problema e só depois que você já tem os resultados, você se dá conta que muita coisa já foi feita com aquilo. Então, é importante, antes de começar a fazer essa... a trabalhar, né? Deixa eu só... a trabalhar num problema, é importante que vocês façam um levantamento bibliográfico, que vocês tenham certeza... Oi? Professora? Oi? Sim? Oi? O episódio está cortando, professora. Oi, perfeito, talvez. Está aberto. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou parada, estou com o mesmo microfone, com o mesmo tudo. Talvez seja a conexão. Talvez seja isso mesmo. Eu queria uma queda de energia bem rápida aqui, mas... Seu áudio voltou para a gente, por exemplo. Bom, vamos fazer um segundo. Quando acontecer, vocês pedem para parar, tá bom? E aí eu volto. Eu não sei exatamente onde eu estava, então eu vou repetir um pouquinho, que eu acho que é um ponto importante, tá? Professora? Sim? Tereza, eu te ouço perfeitamente, eu acredito que seja um problema de rede lá em Brasília. Eu também acho, na universidade, eu acho. Pelo menos aqui na USP soluça bastante, então sempre que soluça... Vocês me ouvem? Sim, professora. Bom, então vamos retornando. Eu vou falar mais devagar e ver se a gente consegue, mesmo com os soluços, a gente consegue completar a mensagem. Então, o que eu estava dizendo é a questão de, antes de iniciar um projeto, e isso funciona também para a escrita dos trabalhos científicos, é importante saber o que é que já foi feito. O famoso levantamento bibliográfico. Isso é fundamental para que vocês não descubram, depois de dois anos de trabalho, que aquele não é mais um problema tão relevante, ou que ele já foi, digamos assim, explorado intensamente por outros grupos em anos anteriores, tá bom? Então, essa é uma dica geral que eu estou falando aqui, porque eu estou assumindo que a gente tem uma plateia de jovens autores, né? Eu acredito que, majoritariamente, alunos de doutorado, jovens pós-doutores, no máximo, né? Mas essa é uma, digamos assim, uma dica que eu acho que ela vale ouro. Bom, e aí chegando na questão do nosso artigo científico. O que é que eu acho que acaba sendo problemático quando a gente está escrevendo um trabalho pela primeira vez? Então, a primeira coisa, a gente vê frequentemente citações de trabalho que, primeiro, não são trabalhos originais para o que está sendo citado, né? E, frequentemente, são trabalhos que recebem muita citação. Então, quando você usa o Google para buscar, esses trabalhos aparecem primeiro. Isso não significa que esse trabalho contribuiu de forma, digamos assim, primordial para o tema, né? Então, é muito importante que você esteja familiarizado com os trabalhos que você lê. O que a gente espera é que esses trabalhos que recebem muita citação e que são os primeiros que aparecem no Google, quando você faz uma busca no Google, é que eles vão citar os trabalhos que foram pioneiros para a descoberta, né? A ciência é feita dessa maneira. Ninguém está fazendo ciência sem fazer uso do que já foi descoberto anteriormente. Nenhum prêmio Nobel vai fazer a afirmação de que ele construiu algo do zero, né? A ciência é feita da evolução de descobertas, né? Então, leia os artigos, porque, ao ler, você vai saber se, de fato, ele fez... As descobertas reportadas naquele trabalho, elas são uma adição a, digamos assim, as descobertas originais ou se, de fato, você está citando o trabalho que trouxe aquela ideia pela primeira vez ou, pelo menos, foi um dos pioneiros no tópico. É interessante que a gente dê mérito a esses trabalhos antigos, né? Às vezes, a gente vê que as pessoas... Eu vejo muito isso na área de materiais e, talvez, na área de ciências computacionais, que a gente cita majoritariamente o que é mais recente, né? A gente, na área de fisicoquímica, a gente... Eu vejo alguns alunos meus citam trabalhos de Boltzmann, né? Eu falo, a gente não precisa ir tão longe, porque, claro que todo mundo... Não digo trabalhos, mas citam Boltzmann ou citam Schrenger. Então, assim, a gente não precisa ir tão longe, porque são pessoas que criaram uma área e todos nós estamos familiarizados, mas é interessante que a gente tenha o cuidado de ler esses trabalhos e ter certeza que a gente está citando corretamente. Então, eu falei agora na questão de citar corretamente em dar mérito, mas eu vou falar também, citar corretamente, porque é muito chato quando você cita um trabalho que não está relacionado exatamente com o que você fez ou que, às vezes, como conclusão, opõe o que você está afirmando, né? E isso, de vez em quando, acontece quando a gente cita só lendo o abstract, tá? Então, é importante ter esse cuidado. Quando você vai fazer sua busca bibliográfica, claro, você não vai ler todos os trabalhos, mas você vai selecionar com base no título e no abstract quais são os trabalhos que são majoritariamente relevantes para você. Então, esses trabalhos são aqueles que você vai citar, você deve conhecê-los de forma relativamente aprofundada, tá? Uma coisa que a gente vê com muita frequência, e não é um problema regional, é um problema mundial, né? Eu acho que, do meu ponto de vista, é algo que precisa ser combatido, né? E a gente, vindo, digamos assim, de forma menos competitiva, né? Porque as nossas condições de pesquisa, de trabalho aqui no Brasil, elas são menos competitivas do que o que a gente vê em outros países, mais desenvolvidos do ponto de vista de pesquisa científica. A gente precisa ter muito cuidado, porque é muito comum a questão de autocitação, tá? E, às vezes, a gente vê um comportamento em outras comunidades, e a gente emula esse comportamento. No entanto, o que acontece é que a questão da citação, a questão da autocitação, ela é uma armadilha, porque ela teve início com a história do índex H, né? É isso, o índex H que todos nós listamos, e que quando a gente vê apresentações, ah, é ganhador do Prêmio Nobel, tem um índice H de, sei lá, 500, ou, não, as coisas assim, bem... O que está acontecendo é que muita gente, artificialmente, aumentou o seu índex H com autocitação, né? Só que o sistema evolui, e hoje em dia, quando a gente olha o índice H das pessoas, a gente exclui o índice H, a gente exclui desse valor as autocitações, né? Então, essa estratégia, ela não é uma boa estratégia a longo prazo, né? Então, é importante que você cite o seu trabalho, claro, porque, sei lá, às vezes você apresentou uma metodologia e você está expandindo aquela metodologia. Essa é uma autocitação justificada e que deve ser feita. Você está citando uma aplicação importante daquela metodologia que você desenvolveu? Essa é uma boa citação, tá? Agora, citações que você desenvolveu a metodologia, fez 10 aplicações e você cita os 10 trabalhos, elas não são razoáveis. Eu, normalmente, quando eu recebo um artigo, antes de enviá-lo para revisão, eu verifico se as citações no trabalho, se as referências, elas são referências na área de química computacional, porque isso me diz que o tópico do trabalho é de interesse para o jornal, ela me diz que o trabalho está dentro do escopo do jornal, e eu verifico se existe um número excessivo de citações do grupo ou do autor, e se essas citações são justificadas, tá? Então, eu acho que muitos editores fazem a mesma coisa, porque existe um direcionamento, eu acho, ético na comunidade de combater essa artificialidade de importância, e aí eu acho que é importante, quando a gente vai escrever o nosso trabalho, ser criterioso, porque quando a gente cita com moderação, o nosso trabalho é apreciado, o trabalho que a gente está citando, né? Ele tem uma maior apreciação do que quando a gente cita de banada, né? Muita coisa, fica claro que não existe uma justificativa. E passa uma impressão também não muito legal de que você está fatiando o paper, né? Essa é uma coisa que as pessoas podem pensar também, tá? Então, vamos ter cuidado com essa questão das citações. Aí, voltando à história de dar crédito, né? Então, é importante que a gente dê crédito aos artigos originais, né? Mas é claro que, em muitas áreas, esses trabalhos originais, eles evoluem. Então, uma boa maneira de decidir como citar é encontrar um equilíbrio entre citar aquelas referências que estão relacionadas a trabalhos que a gente chama seminais, né? Trabalhos que foram fundamentais para o desenvolvimento, para a expansão da área, né? E alguns trabalhos mais recentes que endereçam aspectos do desenvolvimento da área, tá bom? Podem ser artigos de revisão ou podem ser artigos de pesquisa, tá? O que eu sugiro para os meninos antes... Para os meninos, desculpem, para os meus alunos, antes de começarem a escrever, é ver se existe algum artigo de revisão recente no tema, né? Porque, frequentemente, esses artigos de... Quando eu falo artigo de revisão, eu estou falando de artigo de revisão de fôlego, né? Porque tem muitos short reviews. Esses daí, eles dão uma ideia geral, mas eles não trazem uma discussão detalhada. Quando a gente pensa em artigos tipo annual reviews em chemistry, em physical chemistry, ou outros periódicos que realmente são dedicados a artigos de revisão aprofundados, esse é um bom local para a gente achar essas informações, digamos, do que seriam os trabalhos seminais e de tudo que tem sido feito mais recentemente para contribuir para esses trabalhos seminais. Então, é um bom local para a gente começar a definir um escopo da área. Lembra que eu falei na introdução a gente precisa definir um nicho, né? Um território, desculpa, precisa definir um território. Esse é um bom local para a gente começar a fazer isso. É com um artigo de revisão que permita a gente explorar o desenvolvimento da área e, portanto, melhor localizar onde a nossa contribuição se encaixa e qual o valor da nossa contribuição, né? Se, de fato, a gente está propondo algo que vai contra tudo que já se sabe e que normalmente é um nature, um science, ou alguma coisa assim, um JAX, ou, enfim, algum trabalho, né? Ou se, na realidade, a gente está trazendo uma contribuição que é uma, digamos assim, uma expansão daquele conhecimento, tá? Então, isso seria um ponto para se considerar. Um outro ponto é dar uma olhada, e aí é mais na questão cosmética, né? Mas é dar uma olhada no formato de referências para o jornal, tá? Frequentemente, às vezes, o trabalho já está aceito e a gente fica num processo de manda de volta, traz, manda de volta, traz, porque as referências não estão formatadas de acordo com o jornal. E, às vezes, isso acontece até mesmo antes do trabalho ser enviado para a revisão, tá? Existem numerosos programas e os grandes jornais todos possuem bibliotecas que você pode baixar, importar nesses programas e fazer citação, fazer o trabalho de citação muito mais efetivo. Lembre-se também, quando você estiver usando esses programas, que, dependendo do programa, ele busca a informação do arquivo PDF. E nem sempre essa informação vem completa. Então, eu sempre procuro, quando eu submeto um trabalho, para cada citação, depois que eu tenho certeza que as citações estão colocadas ao longo do texto corretamente, eu procuro fazer uma busca dos DOIs, se é que eu já não tenho. Porque, na minha biblioteca, eu já deixo todas as referências com os respectivos DOIs. Então, quando eu submeto o trabalho para a publicação, eu já coloco para cada referência o DOI. E isso é uma forma de facilitar também para o pessoal que está no jornal, porque, além dos editores, a gente tem um time de pessoas que fazem a leitura, a correção, que verificam se as referências estão completas. Toda essa editoração não é o editor e o revisor que faz, mas um time de profissionais. Então, isso facilita o andamento dessa parte de tratamento do seu trabalho. Então, aqui eu já falei do DOI. Agora, o que é o aspecto que eu acho que, além de ler os trabalhos, é tão importante quanto? Existe algo que, assim, é fundamental que vocês lembrem já no início do processo de escrita. É adicionar suas referências à medida que vocês escrevem. eu gostaria que alguém tivesse me dado essa dica ainda na minha iniciação científica, porque a minha monografia de graduação, eu fiz um trabalho de revisão, eu levei quase seis meses escrevendo o trabalho, que depois virou um livro, um capítulo de livro, e eu levei metade do tempo tentando colocar corretamente as referências. Então, eu aprendi a sangue e suor que você nunca começa a escrever nada sem ir compilando as suas referências no texto. Não precisa colocar perfeita, coloca o DOI, coloca o DOI lá que depois você clica. Ou, se você já tem um banco de dados, já vai adicionando o nome ou algum índex que depois permita que você rapidamente localize essas referências. e isso vai garantir que você posicione as referências ao longo do texto no local correto e que elas sejam acuradas, que elas sejam precisas, que elas, de fato, sirvam como uma confirmação, como um apoio ao que você está afirmando no seu texto. Bom, e aí eu coloquei aqui algo que a gente vai ter aqui uma roda de café, a gente vai ter o que eu chamo alguns temas espinhosos. Então, algumas situações que talvez vocês não tenham passado ainda por elas, mas eu acho que talvez aconteça ao longo da vida de autores que vocês têm pela frente, mas certamente eu, o professor João, que já estamos há um pouco mais de tempo nessa vida acadêmica, a gente provavelmente já passou por algumas dessas situações. Então, bom, a primeira questão, ela não é tão, o primeiro tópico, ele não é tão espinhoso, mas é aquilo que eu falei, como a gente pode estar seguro que a gente fez uma busca compreensiva da literatura? E o que acontece quando a gente faz uma busca compreensiva da literatura e a gente só encontra trabalhos com mais de cinco, seis anos na área que a gente está trabalhando? Eu acho que eu já enderecei como fazer uma busca compreensiva, eu acho que você pode começar buscando um artigo de revisão recente, ou como eu normalmente faço, eu uso, eu não uso o Google para fazer esse tipo de busca, acho que o Google é muito legal para a gente encontrar a importância de um trabalho científico para a sociedade como um todo, mas não necessariamente para a gente buscar trabalhos que são altamente técnicos e que provavelmente são importantes para a nossa metodologia ou para a gente comparar resultados, mas que não são de intelecto técnico geral, então nesse caso é melhor você usar algum serviço de busca mais específico para cientista onde você possa escolher palavras específicas que são relacionadas ao seu interesse e que também te tragam material de revista indexada e que por consequente são revistas com revisão de pares, a gente tem um número tremendo de revistas não indexadas, a gente sabe que existem inúmeras publicações predatórias, que a gente não pode confiar naqueles resultados, então a questão de não usar material que não pertence a revistas com um sistema de revisão de pares credível é também para nos proteger de construir em cima de algo, de construir a nossa ideia, a nossa publicação em cima de algo que não é correto, tá? Então esse é o primeiro conselho. Agora, o que acontece? Às vezes a gente faz uma busca na literatura e a gente só encontra trabalhos muito antigos. Isso é um problema, porque isso provavelmente significa que aquele tópico talvez não seja mais tão interessante, ele já tenha sido esgotado. Então, quando isso acontece, é muito importante que você procure identificar se o que você está propondo ou trazendo é algo que de fato não foi discutido. Porque às vezes acontece, às vezes a gente tem um tópico de pesquisa que morre, né? Por um tempo e depois ele reemerge. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, as pessoas, por muitos anos a gente trabalhou com, a gente, não eu, mas outros pesquisadores com o QSAR, Q-S-A-R, né? E é uma área que teve um, caiu muito, né? Sei lá, na última década e que agora com o aparecimento de Machine Learning, essa área, ela está explodindo novamente. Porque acontece que por um acaso ou não, pela natureza dos modelos que a gente vê sendo utilizados em QSAR, que o S-A-R já fazia uso de Machine Learning muito antes, né? Do Alpha Fold, de tudo isso que a gente está vendo aí, muito antes, assim, antes que essas informações se tornassem tão populares. Então, isso pode acontecer. Mas é importante que quando você nota que não tem trabalhos recentes de relevância, que você repense o seu problema, tá certo? Porque, talvez, seja mais difícil publicá-lo, né? Então, é um ponto a ser considerado. Bom, outra coisa que aconteceu comigo, né? E que aconteceu com outras pessoas que eu conheço e que não é incomum, né? Eu estou agora falando como autora, é que a gente submete o trabalho da gente para a publicação e ele volta com uma sugestão de artigos que devem ser citados. Bem, a gente tem que olhar essa situação com imparcialidade, porque o que eu sempre penso é que o revisor, ele é uma pessoa que está tirando tempo, né? como eu, quando atuo como revisor, eu tiro o tempo da minha pesquisa, da supervisão dos meus alunos, de atividades que me beneficiam diretamente para ajudar o outro autor a melhorar o trabalho e para fortalecer a minha comunidade de química computacional. Então, é assim que eu procuro atuar como revisor. E eu assumo que as pessoas que revisam os meus trabalhos agem da mesma maneira. Então, muito frequentemente você vê revisores que vão sugerir a citação de referências adicionais e você deve verificar esse trabalho porque frequentemente tem pontos que talvez a gente não tenha refletido com cuidado e que mereçam ser discutidos ou com esse mundo, com esse tsunami de trabalhos, a gente tenha overlooked, a gente não tenha visto ou não tenha encontrado essa referência previamente. Então, isso eu acho que é uma situação em que, de fato, a gente deve incluir e reconsiderar a adição de mais referências. O que não é uma situação adequada? O que é uma situação espinhosa? É quando a gente recebe um parecer superficial e que, basicamente, pede para a gente citar trabalhos de alguns dos... Às vezes, acontece de ser trabalhos de um mesmo autor, de um mesmo grupo, mais de um trabalho de um mesmo autor e de um mesmo grupo, ou trabalhos que você percebe que não são, digamos assim, grandes adições ao que você está, ao escopo do seu report. Nessas situações, eu acho que a gente precisa agir de forma, primeiramente, ética, de ter certeza que a gente... Que realmente pode acontecer de ter contribuições, duas contribuições de um mesmo autor que são importantes para o nosso trabalho e a gente não viu. Então, a gente tem que ter a ética de avaliar isso de forma imparcial, mas também agir de forma crítica de ter certeza que essas referências, elas adicionam algo ao trabalho, tá bom? E aí, se você perceber que existe um conflito de interesse, se você perceber que existe um revisor que está sugerindo a citação de referências adicionais que elas não têm relevância para você, o meu conselho é que você escreva diretamente para o editor. Então, quando você vai submeter o seu trabalho, você submeter o trabalho, ele foi para a revisão de pares, ele volta para você, se ele tiver sido aceito com major ou minor revisions, né? Então, ele volta para você e você tem a oportunidade de fazer as modificações, correções ou refutar os pontos levantados pelos revisores. Se você percebe que existe um conflito de interesse, eu acho que às vezes é mais interessante educadamente mencionar na resposta ao revisor que você adicionou a referência tal, mas que a outra referência adicionou uma referência, mas que três outras referências, elas não parecem ser necessárias ou que elas não estão contribuindo para a ideia que você está desenvolvendo. e aí você escreve diretamente para o editor de forma educada, onde você pode falar de forma mais aberta que você acredita haver um conflito de interesse, mas não faça essa mensagem que eu vejo às vezes, a gente, é como se a gente tivesse preguiça de escrever, né? Você, ah, você escreve para o revisor, prezado revisor, não citei a referência tal e tal e tal porque existe um conflito de interesse. Nenhum revisor vai gastar tempo com isso, porque eu não vou gastar tempo numa situação em que eu vou ter que fazer o seu trabalho, né? Então, você tem que escrever prezado, editor, existe um conflito de interesse, as referências tal e tal e tal, discutem o ponto tal e tal e tal, nós estamos discutindo o ponto, outro, outro e outro. Então, você tem que dar uma argumentação para que, então, o revisor, ou o editor, desculpem, o editor possa se posicionar. Como editor, você não vai poder tomar lados. Então, a sua decisão é sempre de acordo com o ACS, Ethical Guidelines e com a melhor argumentação. Se o revisor me disser que esse trabalho é importante porque você está informando isso, isso e isso e esse trabalho opõe, ou apoia, ou o que quer que seja, eu vou considerar. E se você me disser que não é uma indicação apropriada, porque existe conflito de interesse, eu não saber exatamente quem são os revisores. Então, eu posso fazer essa contraposição. Mas é importante que você se comunique sempre de forma educada. É aquela coisa, a gente sempre tem que tratar as pessoas com cortesia, a gente tem que adquirir esse hábito com cortesia e tirar o tempo para fazer isso. De novo, a história das referências. se as referências são... Todas as referências mais relevantes são dez anos ou mais, foram publicadas há dez anos ou mais, eu já começo a achar que isso não é ciência, não é que a ciência é ruim, mas não é uma ciência, digamos assim, excitante ou que, digamos assim, nova. Porque é isso, a gente às vezes escreve o trabalho e a gente pensa poxa, está tudo certinho. Mas é que hoje em dia é preciso que a ciência seja de boa qualidade, mas é preciso que a ciência seja nova e interessante. Então, quando todas as suas referências são muito antigas, isso pode levar o editor que está manuseando o seu trabalho a pensar que esse não é um trabalho tão relevante. Bom, e aquilo que eu falei de citar artigo de revisão e perspectiva, né? Então, eu acho que é razoável, por exemplo, a minha área, a área de simulação de membranas de bactéria grana negativa. Eu trabalho com modelos de lipídios, lipopolisacarídeos. Então, o que eu faço é desenvolvimento de modelos, né? Mas, esse desenvolvimento de modelo tem uma aplicação muito importante na área de resistência antimicrobiana, né? Mas, eu não vou gastar muito tempo na minha introdução falando na aplicação. Então, é muito razoável que eu escreva algumas poucas frases e eu cite um artigo de revisão ou uma perspectiva recente sobre esse conteúdo. É muito válido. O que é que não é válido? Não é válido você afirmar resultados específicos e citar artigos de revisão ou perspectiva. Ou não é válido ou não seria, digamos assim, ético do ponto de vista de citação você apresentar resultados e, em vez de citar os trabalhos originais, citar o artigo de revisão que cita todos os trabalhos originais. Isso acontece com muita frequência, né? Em vez de gastar tempo pegando as principais publicações na área e destinchando o que cada uma contribui e a gente cita um artigo de revisão. Então, isso, quando eu leio o trabalho eu já sei ah, essa é uma pessoa que normalmente não gastou tempo lendo a literatura e, consequentemente, ela vai super ou subestimar o que ela está contribuindo. Então, talvez já não vale muito tempo, vale a pena eu estar lendo esse trabalho. Eu estou falando como eu penso assim, como autora, tá? Então, é importante ter moderação, como eu falei, o artigo de revisão de perspectiva ele merece ser citado, mas ele tem que ser visto como o material que a gente, você vai assistir a aula, você consulta um livro, o professor ele vai te dar guidelines do que é importante naquele tópico, mas o conteúdo ele vem do livro. O artigo de revisão ele vai te dar esse guideline de como as coisas estão evoluindo, o que é importante, mas ele não é quem criou de onde essas ideias emanaram, né? E essas ideias emanaram de artigos de pesquisa originais publicados previamente à revisão ou perspectiva. Tudo que está na revisão ou na perspectiva já foi publicado. Então, são esses trabalhos que a gente precisa ter cuidado em citar. bom, e a outra coisa que aí eu acho que é uma tendência em muitas revistas, né? A gente tem vários editores, eu sei que a American Chemical Society, a Royal Society of Chemistry, é o Selver, para citar algumas delas, na Nature Publishing, todos nós temos desenvolvido como a sociedade uma maior consciência das desigualdades que a gente observa em ciência, né? A gente, como pesquisadores fora desse grande eixo, como digo isso, desse grande eixo que tradicionalmente tem feito ciência de ponta, a gente entende como é difícil às vezes estar numa certa área geográfica, como é difícil a questão de raça, a questão de gênero, né? Enfim, então, eu acho que existe uma tentativa a nível de diferentes editores de promover uma maior igualdade, né? em termos de localização geográfica, de gênero, raça e tudo mais. Então, você como autor pode ser parte desse processo ou não, né? Você pode citar apenas os grandes trabalhos, né? Que aparecem rapidamente no Google, mas você pode ter o cuidado de procurar saber o que que outros colegas na sua comunidade, no seu país, né? está fazendo e por que não? Não digo excessivamente, por que não dar ênfase de vez em quando ao que é feito aqui? Existem países e eu acho que o exemplo é bem claro, é a China. É muito raro se você procurar trabalhos de autores chineses, eles não citarem outros colegas chineses. E eu não estou falando aqui que a gente deve citar colegas no Brasil ou na América Latina só para promover uma maior participação da comunidade. Não. A gente deve ter esse tipo de consciência quando, claro, a gente tem colegas que trabalham na mesma área que nós, né? A gente vive num país com uma massa crítica muito baixa em todas as áreas. A gente vai para conferências e a gente acostuma a falar sobre a nossa área de atuação de forma genérica. a gente vai para a conferência internacional e a gente, às vezes, percebe que tem detalhes da nossa pesquisa que a gente começou a esquecer. Porque só quem trabalha naquilo se importa. Então, assim, para que a gente possa aumentar essa massa crítica, é importante que a gente prestigie também citando com consciência. Então, vamos ser justos de citar com parcimônia, citar quem merece ser citado, sem exagerar no número de citações, a menos que você esteja escrevendo um artigo de revisão ou perspectiva, e dar crédito de forma adequada. Então, esses são os meus conselhos para essa parte. E aí, eu quero saber se tem alguma pergunta antes da gente entrar na parte de prática, propriamente dita. Eu tenho uma pergunta, professora? Consegue ter ouvido? Claro. Sim, eu estou ouvindo. Ok. Teve um momento que você não usa o Google para pesquisar referências, mas você está falando do Google Scholar ou especificamente, e se você tem uma dica de qual lugar para utilizar para pesquisar referências? Então, eu não tenho nada contra o Google, né? Todos nós fazemos uso do Google, eu sou uma pessoa que uso tremendamente o Wikipedia para coisas que eu não tenho a menor ideia, para ter uma ideia do que é aquilo. Eu uso bastante o Chem Library, eu acho, da UC Davis, que tem um monte de material de aula que são desenvolvidos por professores. Então, é uma área onde você consulta livremente temas da área de química, mas você sabe quem escreveu e você sabe que aquela pessoa é um especialista na área de química como você. Então, por exemplo, eu não sou eletroquímica, às vezes eu quero entender alguns aspectos da eletroquímica, eu uso o Chem Library, eu acho que é uma coisa desse tipo, da UC Davis. Agora, qual que é a questão mesmo do Google Academics? Ele vai te trazer muita informação, né? Mas, eu acredito que a busca do Google, ela é all inclusive, né? Então, e o Google, o Google é o Big Brother, no sentido de que não é que o Google está oferecendo esses serviços de forma desinteressada, né? Então, a gente tem muito essa impressão, ah, porque é de graça, é bom, está fazendo alguma coisa para a gente. É o que se diz na internet, tudo que é de graça na internet tem um preço muito alto, que é a sua privacidade. então, o Google, ele é uma entidade com fins de ganho financeiro. A sua busca, ela vai favorecer o que é mais, digamos assim, clicado, ou, claro, você pode trabalhar ali para selecionar certas coisas, mas, por exemplo, eu não sei se o Google Academics, né? Como você falou aí, o acadêmico, o Google Academics ou o Google Escola, ele vai diferenciar entre citações, por exemplo, de teses ou citações de periódicos não indexados. Então, eu sou uma pessoa muito, eu sou uma química computacional que não acredito em computador, em cálculos computacionais, né? E quando eu digo isso, não é que eu não acredito no que eu faço, mas, quando eu vejo qualquer resultado, eu sempre questiono. Se eu fosse experimental, eu diria a mesma coisa, eu não acredito em experimento. Por quê? Tudo que a gente vê como cientistas, a gente tem que questionar. Então, eu vou citar um trabalho ou vou querer que os meus alunos leiam um trabalho que não passou por revisão de pares, eu não quero. Por quê? Porque, nesse momento, quando eu estou tentando entender sobre um tópico numa outra área que não é a minha especialidade, eu tenho que confiar no sistema de revisão de pares. Você vê, hoje em dia, a gente vive num país onde todo mundo tem opinião sobre o COVID-19, né? Todo mundo entende sobre vacina, né? Todo mundo fala sobre como tratar uma gripe que matou um número tremendo de pessoas, né? Então, em parte, é associado com essa percepção de que a informação está ali e que você não precisa de ninguém para interpretá-la. Eu acho que a revisão de pares nos protege de coisas absurdas que são bem argumentadas, né? Porque, quando eu digo um artigo publicado num periódico que não tem revisão de pares ou que a gente não tem uma longa tradição que paga aos revisores ou, enfim, que você paga para publicar de forma não criteriosa, que não tem uma sociedade, quando eu digo uma sociedade ACS, Royal Society of Chemistry, Sociedade Brasileira de Química, Sociedade Brasileira de Física, você tem uma proteção porque você tem uma sociedade de pessoas que, como você, tem uma visão e discute sobre essa visão que é aquela área, né? Então, eu acho que é esse o problema de usar o Google Scholar, né? E, assim, a gente aqui no Brasil, através do portal de periódicos da Capes, que ainda sobrevive apesar das calamidades que a gente tem presenciado no nosso país, oferece formas de você fazer essa busca um pouco mais, digamos assim, imparcial, tá? Então, essa é a minha visão. É claro que, como eu falei aqui, eu não estou aqui para dizer qual o caminho, eu estou aqui para dizer esse é um caminho, mas existem vários caminhos e talvez você, o seu orientador, o seu grupo, achem que é ok usar o Google e eu digo que sim, é ok, mas a gente tem que ter essa compreensão do que está por trás dessa oferta gratuita de informação, tá? Mais alguma pergunta? Não pode seguir, né? Posso seguir, tá bom. Então, a gente volta agora com a parte de, que eu chamo realmente a prática, né? Então, a primeira coisa, antes de pensar em escrever o seu trabalho, você tem que ter certeza que, de fato, você tem resultados que estão, digamos assim, que são importantes, né? Que, às vezes, ciência é sempre uma produção de dados e de tentar conectar esses dados para poder contar uma história. Então, é importante que você gaste um tempo respondendo algumas perguntas, né? Então, eu acho que aqui eu listo algumas delas, né? Então, a primeira coisa é decidir se o que você fez, né? Traz alguma novidade e se essa novidade ela é importante. Então, essa é a primeira coisa. Você, de fato, fez uma descoberta? E eu não estou falando uma descoberta excepcional, porque a gente, no dia a dia, a gente está trabalhando com descobertas simples, mas que são importantes, né? Então, você fez uma descoberta e ela é interessante? Essa é a primeira pergunta, tá? Esse trabalho, ele se situa dentro de um certo tópico, De uma certa área. Então, é importante identificar qual é essa área e isso também vai ser importante para que vocês decidam qual o melhor periódico para mandar o seu trabalho, né? Porque se você não sabe onde a sua descoberta se encaixa melhor, e eu não estou falando aqui de química computacional, né? Eu estou falando pode ser química computacional, desenvolvimento, mas que tem uma aplicação importante para materiais ou para energia ou para saúde. Então, essas coisas a gente precisa também identificar inicialmente antes de qualquer, antes de pensar em escrever qualquer coisa, tá? Você comparou esses resultados com o que já está na literatura? Você tem certeza que isso de fato é novo? Então, vai ver se a sua descoberta, ela de fato, ninguém descobriu isso antes, né? Que frequentemente acontece, não sei com vocês, mais comigo, às vezes eu vejo coisas espetaculares e quando eu vou olhar alguém já fez, então, é complicado, mas é importante ter certeza antes de botar a mão na massa, né? Identificar se são soluções para alguns problemas difíceis de serem endereçados, porque isso aí vai te dar uma ideia se esse é um trabalho de aplicação ou se esse é um trabalho metodológico, né? Você está trazendo solução para um problema mais de protocolo, né? Você tem certeza, por exemplo, se você está numa bancada, você vai fazer triplicata, você vai ter que confirmar aquela informação por diferentes técnicas, né? A mesma coisa, quem trabalha com mecânica clássica, frequentemente, a gente tem que ter estatística. Então, tem certeza que a simulação é longa? Você tem réplicas? Qual é a... Por exemplo, muita gente quer prever energia de interação com docking. Então, o método de docking, ele tem um erro, né? De duas quilocalorias por mol ou mais, né? Então, assim, às vezes você está comparando com resultados experimentais, enfim, que você tem um erro muito grande. Então, tem certeza que essa sua descoberta, ela, de fato, é consistente com o que a gente sabe sobre a metodologia e tudo mais. Então, verificar, gastar um tempo com isso. Você realizou simulações de controle, né? Então, isso é outra coisa que é importante. A simulação, eu não sei como vocês fazem tanto na área de cálculo, o que é o seu controle, mas provavelmente a comparação com métodos mais apurados, mais precisos, mas na simulação, frequentemente, a gente tem que ter outras simulações que confirmem simulações mais simples, que confirmem o que a gente observa em simulações mais complexas. Então, tenha esse cuidado de ter controles que garantam que o que você está observando está correto. E, finalmente, você tem uma resposta completa, ou seja, você tem dados compreensivos ou você está em uma fase ainda preliminar. E se você está em uma fase preliminar, não é mal você começar a escrever o seu, pensar no seu artigo, porque, mesmo nessa fase, talvez até nessa fase preliminar, seja importante que você comece a pensar no que a gente vai discutir rapidamente, que é outline do seu trabalho, tá bom? Então, aqui eu sempre uso essa parte, esse trecho do livro da Alice, no País das Maravilhas, que eu acho que quase todo mundo leu em algum momento da vida, talvez vocês tenham lido Alice, Alice em Quantum Land, que eu acho que o pessoal da comunidade de estrutura eletrônica provavelmente prefere Quantum Land do que Wonderland, mas qual a melhor forma de começar a escrever um artigo científico, que eu acho que é essa grande pergunta que todo mundo está esperando que eu enderece aqui. bem, a melhor forma é contar uma história, tá? É assim que a gente ao longo de séculos tem se comunicado, é contando histórias, sejam histórias religiosas, políticas, piadas, é sempre uma história, tem o começo, tem o ápice e tem o fim, né, que é a mensagem, que pode ser uma lição, que pode ser a parte mais engraçada da piada, enfim, e tem o fim. Um artigo científico, ele pode ser da mesma maneira, eu, na realidade, costumo pensar em artigo científico dessa maneira, só que é diferente de contar uma história informalmente. No caso do artigo científico, eu sempre digo, comece a contar a sua história do final, tá certo? E a razão para isso é justamente esse diálogo que eu vou traduzir aqui para vocês. Então, a Alice, quando ela se perde, ela vai conversar com o Cheshire Cat e ela fala, por favor, qual o caminho que eu devo seguir daqui? E o Cheshire Cat responde, o caminho vai depender um bocado de para onde você quer ir. E aí, a Alice responde, eu não me importo aonde, né? Então, o Cheshire Cat fala, então não importa qual o caminho que você vai. E é a mesma coisa com o artigo científico. Se você não sabe quais são as principais descobertas ou a principal mensagem que você quer que os seus leitores associem o seu trabalho com, não adianta você pensar em escrever um artigo. Você vai ter que escrever, reescrever e não vai vai te tomar muito tempo. Então, eu quero que vocês lembrem, como eu falei, do meu King Model, tá? E eu quero que vocês lembrem do diálogo da Alice com o Cheshire Cat quando vocês pararem para escrever o outline do artigo de vocês. E aí a gente vai entrar no tópico de outlines. Então, como que eu faço isso? Eu digo sempre para os meus alunos, no início a gente discute o outline juntos, né? Então, em geral é isso que acontece, o seu orientador, o seu supervisor, ele tem experiência, ele sabe como essas histórias são contadas, né? Em cada área. Ele vai discutir com você, quais são os pontos que devem ser, digamos assim, endereçados com mais ênfase, tá? Então, a ideia de escrever um outline é você juntar o que você tem de resultados, né? E começar a planejar num pedacinho de papel mesmo qual é a história que você vai contar, tá? Então, aqui vai o que seria o meu conselho ou a minha técnica para escrever, para compor um artigo científico e que eu espero vocês possam usar e adaptar para o que funciona melhor para vocês, tá? Então, a primeira, o primeiro ponto é aquele que a gente acabou de discutir, a gente precisa identificar quais são as descobertas, o que é que os nossos resultados mostram, tá? E a gente discutiu anteriormente como ter certeza que, de fato, esses resultados são confiáveis, eles são importantes para a literatura, né? Eles são relevantes, isso a gente discutiu no slide anterior, tá? Então, esse ponto está endereçado. Bom, a próxima etapa, uma vez eu tenho certeza que eu tenho resultados compreensivos, né? Que são resultados que, ou que estão quase no momento em que eu vejo onde eu posso chegar, em termos de descobertas, eu tenho que sentar e pensar nesse qualified outline. Então, o que é o outline? Não é introdução, metodologia, resultado, isso não é o outline, né? Na realidade, um outline é na introdução, eu vou ter um primeiro parágrafo, dois parágrafos, onde eu vou discutir, é, defina o seu território. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou discutir ali, na introdução, qual a importância do trabalho, o que que já foi feito na área, tudo aquilo que a gente discutiu na aula anterior, né? Aquelas diferentes estratégias, isso você já tem que colocar no seu qualified outline, né? Resultados, aí você vai colocar, você vai ter que decidir nos seus resultados, peraí, eu vou ter que apresentar a tabela tal, o gráfico tal, isso tudo vai entrar antes de você sequer começar a preparar os gráficos, as tabelas para o paper. Claro que quando a gente está fazendo medidas e estudando, é a gente, principalmente a gente que trabalha com uma ciência tão quantitativa, a gente monta tabelas, mas, em geral, essas tabelas que a gente usa para discutir com os coautores, elas têm todos os resultados, mas a gente não vai apresentar todos os resultados num artigo, a gente vai ter que escolher o que é que daquela tabelona lá com um monte de comparação, o que é que a gente vai usar. Então, no seu outline, ao definir qual é a história, qual é o final da sua história, você vai conseguir com mais facilidade decidir quais são os resultados que você vai incluir no corpo do trabalho. E aí, você vai saber que vai ter um monte de outros resultados que você não vai discutir no trabalho, no corpo do trabalho, mas que você vai alocar no material suplementar para responder uma das perguntas que foi feita na aula anterior. Então, isso tudo é definido no que eu considero a parte mais crítica de escrever o artigo. Porque, se você define, lá, você dividiu, fez um outline onde você vai dizer na introdução eu vou endereçar o ponto tal, o ponto tal, o ponto tal, o ponto tal. Aí, você vai para resultados, metodologia, a mesma coisa, metodologia, vou descrever isso, vou descrever o setup ou o método ou os detalhes. No resultado, você vai decidir, vou endereçar o ponto tal que eu estou descrevendo com essa tabela ou o ponto tal que eu estou descrevendo. então, quando você faz isso, basicamente, a escrita se torna o preenchimento de cada um desses subtópicos. Isso ajuda você não apenas a limitar o escopo, que é algo que é desafiador, mas isso faz com que, se uma vez o trabalho está pronto, essas ideias são autopontidas em cada subseção. Então, você pode muito bem rearranjar essas subseções se necessário e aí, cabe a você ou aos coautores apenas criar uma ou duas frases que conectem essas subseções. Então, é uma boa maneira da gente começar a escrever um artigo científico porque, além de tudo, ela nos dá flexibilidade em caso de precisarmos mudar a estrutura do texto. Então, essa é a parte que eu acho mais fundamental dessa etapa de escrever um artigo científico. Bom, uma vez você definiu o seu outline, você refletiu sobre isso, eu aconselho que você discuta, se você é o primeiro autor, você discuta com o seu supervisor, se você é o autor correspondente, o critério é seu, mas eu gosto sempre de ter um outline e discutir com os meus colaboradores porque esse outline ele vai mudar se você pensa em submeter um trabalho para o Physical Review Letters ou se você vai submeter o seu trabalho para o JAX, Journal of the American Chemical Society. Então, se você está submetendo o trabalho para um jornal que é mais genérico, como é o caso do JAX, ou para um jornal que é bem mais específico, como o Physical Review Letters, você vai ter um outline muito diferente, especialmente no que diz respeito ao tamanho do trabalho. Então, isso é importante antes de fazer tudo isso, já ter uma ideia a partir de discussões com os coautores de para onde se deseja submeter o trabalho. E não pense que isso é algo que autores experientes não fazem. Eu estou agora numa situação com um colaborador que nós temos um, somos três colaboradores, cada um com o seu grupo e o trabalho está em andamento. A gente já tinha uma introdução que um dos alunos escreveu, montada, mas não era adequada para o trabalho, para o local onde a gente quer submeter. Então, tudo aquilo foi perdido, a gente não vai poder usar. E aí eu vou voltar por que a introdução nunca deve ser a primeira parte de um trabalho. Bom, a etapa seguinte após a criação do Outline é você compor as suas figuras, as suas tabelas, esquemas, etc, etc. E aqui, como eu falei, você já vai ter figuras e tabelas esquemáticas, mas notem que não necessariamente esse material, ele vai ser o mesmo e ele vai estar preparado para ser publicado. Então, frequentemente, o que eu vejo que os alunos fazem? Eles chegam com gráficos comparativos em escala de tempo diferente, eles chegam com gráficos que não tem nada no eixo, você não sabe qual é a medida, a quantidade, a grandeza. Então, assim, enquanto você está fazendo isso só para você, talvez não importe, mas na hora que você pensa em escrever o seu trabalho, é importante que você tire o tempo para preparar. Primeiro, para decidir como apresentar, é muito importante que a gente pense em gráficos que tornem conceitos complexos simples. Essa é a ideia do gráfico. Se você faz um gráfico com muita informação, muita coisa, muita cor, marcado em vários lugares, é muito difícil que as pessoas olhem e compreendam. Então, em geral, as pessoas vão passar por aquilo, elas não vão querer gastar tempo entendendo o seu resultado. Cabe a você, como autor, tornar o seu resultado compreensível e interessante para ler. Afinal de contas, é você que quer a citação, é você que quer o reconhecimento do seu tempo de trabalho, da sua dedicação. Então, preste atenção em montar esses gráficos de forma, conceitualizar as coisas da forma mais simples e clara possível, e especialmente em pensar que esse já é o gráfico para a publicação. Porque, quando você começa a escrever, corrigir texto, discutir com os coautores, um vai achar que é melhor de uma forma, o outro de outra, você normalmente não presta mais atenção nas figuras. E aí, frequentemente, a gente vê figuras publicadas onde tem erros na forma como se colocou a grandeza ou, por exemplo, usando formas errôneas de representar grandezas e quantidades. Então, isso tudo passa uma impressão de pouca confiança. O trabalho da gente, o trabalho impresso, ele diz sobre a nossa ética de trabalho. Então, é muito importante ter esse cuidado e não achar esse é mais um gráfico. Para o trabalho, ele precisa estar mais, ele deveria estar pronto para a publicação. a parte seguinte é você agora com os seus resultados, porque uma vez você tem os resultados, você tem o fio da sua história. Lembra que eu falei dos músculos, e do coração. O seu resultado é o coração, é ele que vai guiar essa história. Então, a partir disso, como que eu aconselho os meninos, os meus alunos, a começarem a escrever? É claro, a gente fala português como língua nativa, nem todos nós teve a oportunidade de desenvolver essas habilidades de escrever em uma outra língua, que é uma habilidade, é algo que precisa de tempo. Então, a primeira vez é sempre um pouco mais difícil quando a gente está escrevendo o primeiro artigo científico e ainda em uma outra língua. Então, o que eu acho que é uma boa maneira de fazer? na parte de quando você fala vamos preencher esses parágrafos. Então, na parte de resultados, o que você pode tentar fazer é para cada figura você escrever um parágrafo dizendo o que você observa lá e o que você interpreta do que você observa. Você percebe? Isso é o começo da sua discussão. Então, dessa maneira, uma vez você disse eu tenho esse gráfico que mostra isso e significa isso, a próxima etapa é você ver o que a literatura fala sobre esse padrão, esse comportamento. Aí você já disse, compara com a literatura, se é consistente, se não é, se não é consistente, por quê? Você tem a discussão do seu trabalho. é muito intuitivo escrever dessa maneira. E aí, como eu falei, você vai preenchendo cada uma dessas sessões. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre a sequência e como melhor fazer isso. E aí, esse ponto, que é o ponto cinco, é que eu não sei, talvez você já tenha percebido isso, mas eu acho que 99% dos alunos que eu ensinei em escrita, eles têm inicialmente essa ideia de descrever os resultados de organizar o trabalho em ordem de importância e não em ordem, desculpa, em ordem cronológica e não em ordem de importância. Então, por exemplo, o que acontece? Você faz um experimento e você vai relatar seguindo a ordem temporal. Você faz um cálculo seguindo a ordem temporal. E nem sempre contar a história dessa maneira cria um enredo interessante. Então, quando eu digo começa pelo final é a mensagem importante, a outra mensagem importante é siga uma ordem de importância dos resultados e não a ordem cronológica de obtenção dos seus resultados. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, para mim parece trivial uma vez alguém me fala isso, mas quando eu era aluna de graduação eu cometi esse engano também. Então, não sei, mas eu acho que esses dois pontos junto com o conceito do outline são as três dicas mais importantes para que você comece a escrever o seu artigo. E aí a gente vai para a outra dica final, a minha quarta dica, que é a sequência de sessões, qual a sequência que você deve seguir para escrever essas diferentes sections, as sessões, partes do seu trabalho. Então, eu vejo também com frequência as pessoas começando com uma introdução. E existem, inclusive, vários artigos que sugerem que você comece com uma introdução. A ideia de começar com a introdução é porque você já faz uma revisão da literatura. E, a partir daí, você já tem material para a sua discussão. No entanto, essa perspectiva, para mim, ela parece mais desafiadora para jovens autores, porque a introdução assume que você tem um conhecimento extenso daquela área. Então, nem sempre é o caso de um jovem autor. Eu, pessoalmente, acho que a introdução e a discussão são os dois tópicos mais difíceis de serem desenvolvidos, porque eles requerem uma compreensão aprofundada do significado dos seus resultados e um conhecimento amplo da literatura para que você possa, então, dizer por que o trabalho é importante e contrastá-lo com o que já existe na literatura, de modo a deixar claro qual é a sua contribuição para aquele problema, para aquela área. Percebe? Então, nesse caso, eu acho que funciona melhor e é isso que eu faço nos meus cursos e que eu uso com os meus alunos, tanto de graduação, quando estão escrevendo os TCCs da vida, quanto os alunos de pós-graduação, de doutorado e mestrado quando estão escrevendo dissertações ou teses. O lugar mais fácil de começar, especialmente quando a gente está escrevendo em uma língua na qual nós não somos nativos ou talvez não fluentes, é a parte de sessão experimental. Por quê? Não tem glamour, né? A parte de metodologia, a gente sabe em cada área o que deve ser feito e caso você não saiba, você pode ler vários desses trabalhos e você vai ver como isso deve ser feito na sua área. A linguagem também é uma linguagem muito técnica, né? Não tem... Você não tem que estar explicando, você vai simplesmente dizer o que você fez, né? Então, é a parte mais simples, além do que, quanto mais cedo você começar a colecionar esse material, como eu falei anteriormente, melhor. Então, você já vai ter esse material pronto, você pode começar a trabalhar na sessão experimental do seu paper muito antes de você ter os resultados, né? Porque você já sabe quais são os métodos, as técnicas e os protocolos que você está utilizando. E aí, se houver mudança, quando essas mudanças ocorrerem, você já vai lá e adiciona e atualiza. Então, na realidade, a sua parte experimental é quase o seu caderno de laboratório, né? Para quem está na área computacional, como eu disse, eu peço aos meus alunos que mantenham o diário, o caderno de laboratório virtual. Então, esse material, ele vai ser enxuto, trabalhado um pouco, né? Para deixar mais claro, colocado numa língua que, se você já puder escrever em inglês, ótimo, mas eu acho que é meio complicado a gente estar medindo e escrevendo numa língua não nativa, mas isso aí é algo que você pode começar muito antes de pensar em escrever o seu paper, tá bom? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, é óbvio, são os resultados. Por quê? Porque para contar a sua história, você precisa saber quais são os resultados. Então, a gente prepara esses gráficos para que a gente entenda quais são os nossos resultados mais importantes, qual a mensagem que a gente quer passar, qual é a nossa descoberta, qual é a nossa contribuição. Então, faz todo sentido que assim que você escrever a sessão experimental, você já vá para os resultados, usando aquela estratégia que eu falei anteriormente, de interpretar os resultados e já fazer disso pedaços para a discussão. Uma vez eu tenho essas duas coisas, essas duas sessões, eu sei qual é a história que eu vou contar, então, eu geralmente procuro decidir sobre o título, porque assim, o título, ele vai refletir o jornal onde você quer submeter o seu trabalho. Então, por exemplo, se você vai submeter para um jornal de química teórica, você não vai ter um título de importância e de relevância para a produção de hidrogênio. Em geral, se é um jornal de química teórica, ele está mais interessado realmente ou no método ou em coisas mais, digamos assim, direto ao ponto e não em aplicações. Se você vai submeter para um jornal genérico, você vai ter um título mais genérico. Qual que é a importância também de definir o título e uma vez você tem os resultados? É que o título e os resultados, eles vão delimitar de forma mais clara o escopo do seu trabalho. E isso é fundamental para aquela dificuldade que a gente tem de... Será que a gente está sendo muito superficial? Será que a gente está sendo muito aprofundado? Será que eu estou falando de muita coisa? Será que eu estou falando de pouca coisa? Então, uma vez você tem o título e os resultados, está definido o que é o escopo do seu trabalho. E aí fica muito mais fácil decidir o que você vai poder falar ou o que você quer falar e o que você não quer na sua introdução e na sua discussão. Próximo item que eu peço para os meninos é a discussão. Porque a discussão vem antes da introdução. Muita gente vai comentar mas a discussão você já deveria ter o material da introdução porque aí você refere-se àqueles papers que já foram citados na introdução. É que nem sempre funciona dessa maneira. Frequentemente na discussão se você trabalha com metodologias por exemplo com papers de difusão de protocolos ou métodos você vai ter que comparar às vezes com trabalhos que fazem medidas e que você não necessariamente citou na sua introdução. então esse argumento ele nem sempre é válido aliás a minha opinião na maior parte do tempo ele não é válido mas começar com a discussão logo após o resultado e o título é importante porque você está com as digamos assim a interpretação dos seus resultados fresquinho e aí você já vai coletar aquela interpretação dos gráficos que é para você poder entender o significado dele para contar a sua história você já vai estar com aquele texto pronto você move para a discussão e daí você só faz adicionar o que é a contextualização com trabalhos na literatura como o seu ou que adiciona ou que contrapõe o seu ou que servem como apoio para as suas ideias então a discussão seria o próximo item essa parte final de conclusão introdução e abstract eu coloquei numa sequência mas na realidade você já pode amarrar a sua conclusão logo depois da discussão porque você já tem uma ideia do impacto então onde esses resultados vão impactar e como em geral a conclusão ela é mais curta então eu deixaria tudo isso pronto para ganhar tempo para então eu me dedicar à introdução que a introdução você realmente precisa ler a literatura você precisa confirmar porque você não quer citar erroneamente você precisa confirmar que você entendeu aqueles trabalhos de forma clara você tem que ter também um vocabulário um pouco mais extenso tanto na introdução quanto na discussão porque você precisa avaliar descrever o trabalho dos outros e você não vai poder fazer isso basicamente copiando o que o autor escreveu no trabalho dele então você tem que ler interpretar e dizer isso de uma outra maneira para evitar a plágio então isso dá um pouco mais de trabalho mas eu também acho que você só consegue fazer uma boa introdução quando você já sabe qual é a história que você vai contar porque sabendo a história como eu disse resultados e título você fecha esse escopo então isso facilita muito mais a decisão de o que deve ser discutido então que trabalhos eu tenho que mencionar na minha introdução ou o que quais são as ideias que já existem que eu estou fazendo uso que eu tenho que mencionar se você faz isso no início do paper sem saber exatamente qual é a sua conclusão você tem uma infinidade de tópicos e trabalhos que você pode incluir só que nem sempre é uma introdução adequada para as suas conclusões então é por isso que eu acho que ela deve sempre vir no final e aí vem o abstract porque como a gente falou o abstract é uma miniatura do seu paper então eu sugiro eu falo muito para os alunos porque esse curso eu dou junto com o curso de apresentação de como falar em público é interessante porque a gente tem um exercício que é o elevator pitch nos Estados Unidos é muito importante a questão do tempo time is money time is money então tempo é tudo a americana é sempre muito ocupada e eles trazem esse conceito de forma muito clara então é muito importante que você tenha a capacidade de falar sobre o seu trabalho rapidamente e a gente vê no Brasil tem se proliferado mais apresentações de 10 minutos e a gente pensa que não dá tempo de nada mas na realidade se você parar para pensar e pensar de forma sintética você vai perceber que dá tempo para muita coisa a gente tem tido experiências muito boas no nosso INCT e assim no final os alunos gostaram da experiência embora claro a gente fique nervoso é natural então o abstract tem que ser um pouco esse elevator pitch tem que ser o que você diria sobre o seu trabalho se você tivesse 5 minutos então você basicamente vai ter que usar uma linha para dizer qual a importância do trabalho uma linha o que você fez uma linha como você fez outra linha o que você descobriu e outra linha porque aquilo é importante ou seja você aí está com a introdução você está com a metodologia resultados de discussão e conclusão é basicamente isso então é muito mais fácil fazer isso quando o seu paper já está pronto da mesma forma criar o talk graphic porque como o talk graphic é na realidade uma representação um esquema que conta graficamente a história do seu trabalho essas duas partes elas devem estar no final de tudo elas devem ser iniciadas no final de tudo e aí eu deixei aqui as referências sem numeração porque como eu falei as referências quanto mais cedo vocês começarem com isso melhor até porque às vezes a gente cita um trabalho e depois quando a gente começa a ler a gente percebe que tem outros trabalhos anteriores ou mais importantes ou mais detalhados ou melhores então você tem tempo de fazer esses ajustes se você começa a citar cedo no seu texto tá então eu acho que essas são as principais dicas a gente pode discutir um pouquinho mais no final acho que a gente ainda vai ter um tempinho eu vou rapidamente só lembrar pra vocês assim isso aqui é um resumo então isso aqui é o meu wrap up a minha conclusão então lembrar pra vocês a introdução ela afirma ela define a sua hipótese o método a sessão de metodologia vai detalhar como você testou a sua hipótese os resultados vai fornecer resultados não interpretados que foram coletados a discussão vai considerar se esses resultados cruz se esses dados eles dão suporte eles apoiam ou não a sua hipótese lembrando aqui que o não resultado também pode ser um bom resultado pode ser publicado e a conclusão que vai sumarizar as principais implicações das suas descobertas tá bom e idealmente eu digo um artigo bem escrito não é comum a gente não vê esse tipo de artigo com muita facilidade mas idealmente a sua conclusão ela deve fechar o argumento e iniciado na introdução então se você tem uma hipótese você falou isso lá a sua conclusão ela deve dizer bem a hipótese que foi ela é falsa ela é verdadeira ou seja nós mostramos que aquela situação ela é correta ela não é correta essa é uma na minha opinião uma conclusão muito legal tá o que que são os erros mais comuns quando a gente pensa em submeter um trabalho e aí isso aqui já é um pouco mais na questão de o trabalho tá pronto quais são os erros que a gente deve evitar pra que a gente possa passar tranquilamente pela revisão de partes então frequentemente o que falta na introdução é uma motivação que seja adequada pro escopo do jornal tá então às vezes a introdução ela é muito longa é muito comum que as pessoas ignorem o trabalho de outros então você está desenvolvendo um programa aí já tem um programa muito bem estabelecido aí você basicamente menciona não menciona esse programa não menciona outros programas que estão fazendo a mesma coisa que o seu programa isso é muito ruim porque normalmente o trabalho vai cair na mão de especialistas e esses especialistas são os colegas que não foram citados e claramente eles não vão ficar contentes ninguém fica né é merdos a coisa mais comum é falta de detalhes de forma a tornar o trabalho reprodutivo então isso aí como eu falei se não cabe tudo nos resultados na metodologia na sessão experimental você coloca na informação suplementar resultados normalmente qual que é o problema poucos dados para apoiar as afirmações que você traz como descoberta e falta ausência de discussão de resultados que são anômalos né então isso é um problema assim comum então eu acho que a melhor forma de lidar com o problema é endereçá-lo antes que o revisor mande de volta dizendo olha tem um erro aqui eu não acredito nisso né discussão a parte mais comum da discussão é claro é a over interpretation né então é você super interpretar os seus resultados né é falta de citação de referência a trabalhos anteriores especialmente aqueles que divergem das suas conclusões é importante endereçar esses trabalhos e tentar argumentar onde pode estar a origem da divergência nem sempre dados divergem porque eles se opõem às vezes são medidas que não são diretamente comparáveis enfim tem uma série de razões né e a conclusão ela é o erro mais comum ela é fazer afirmações ou ou concluir coisas que não são fundamentadas pelos dados tá então eu acho que eu vou parar por aqui para a gente poder ter um tempinho para perguntas e discussão mas eu acho que é basicamente isso eu deixei aqui o meu e-mail então eu não posso prometer uma atenção para cada coisa ou leitura de trabalhos ou coisas do tipo mas se você tiver alguma questão assim mais específica e precisar de alguma discussão pode entrar em contato comigo aqui teresassoares arroba usp.br e eu acho que basicamente isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês então a gente pode iniciar a sessão de perguntas se houver alguma professora muito obrigado alguma pergunta galera eu queria saber melhor sobre o toque gráfico professora sim eu estou aqui qual a pergunta é sobre top gráfico eu não entendi o que é então o toque é o que a gente é do inglês table of content graphic então quando você submete o trabalho além de tudo isso que normalmente pega um trabalho como uma tese você tem que ter uma figura uma imagem que é uma imagem única que vai junto com o trabalho então você faz a sua busca de referência você entra na página de um jornal você vai ver que para cada trabalho vai ter uma figurinha associada aquilo ali é o toque e aquilo ali é muito importante para atrair a atenção de outros autores para o seu trabalho um bom toque é que nem uma boa fotografia aí eu não sei vocês não usam mais o facebook mas um bom toque é que nem uma boa fotografia no facebook todo mundo clica like lá todo mundo quer ler o trabalho e se for um bom trabalho existe uma boa chance que as pessoas baixem e citem obrigada nada mais alguma dúvida galera não só que professor eu agradeço a presença da senhora aqui hoje e acho que podemos se mandar por aqui perfeito então muito obrigada a vocês boa diversão aí com o evento e mais uma vez eu quero agradecer ao Walter aí pela ajuda com tudo isso e ao convite da organização e estamos aí boa sorte aí para todos até mais tchau tchau